Por que te escondes Lutou o Deus mais sábio Vai, irmão, almas ganhar Ganhar almas pra Jesus Isto é muito bom Nos enche de alegria Satisfaz o coração A ceia aresta madura Vai ao campo trabalhar O Senhor da ceifa vem Joio e trigo separar Por que te escondes Se você é escolhido Por que fica escondido Se Deus quer te usar Lembra de Isaías Tem puros lábios Lutou o Deus mais sábio Vai, irmão, almas ganhar Muitas almas perecendo Sem ter quem vai pregar O Evangelho de Jesus Para pecados perdoar Droga e vício inunda a terra E milhões vão perecer Não cruze os teus braços Deus de ti vai requerer Por que te escondes Se você é escolhido Por que fica escondido Se Deus quer te usar Lembra de Isaías Tem puros lábios Do tolo Deus mais sábio Vai, irmão, almas ganhar Amor, 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 amor Amor, 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 amor